A gente fica de maquiagem, fica tudo lindo e maravilhoso, né? Mas na hora de tirar, que preguiça que dá! Mas tem que tirar! Vou te mostrar quatro produtos que eu uso, ó, rapidinho, que tiram a sua maquiagem, tratam e deixam a sua pele maravilhosa. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves, do blog Mulher Mais de 40. Então hoje o vídeo é bem rapidinho pra eu te mostrar o que você pode estar fazendo pra tirar a sua maquiagem. Na verdade, você precisa fazer uma remoção bem caprichada quando você não vai utilizar o sabonete. Então vamos imaginar que você não vai lavar o rosto agora, tá? Uma opção pra quem de repente não se adapta a algum tipo de sabonete, não gosta. Vou te mostrar quatro produtos. Então o primeiro produto que eu vou te mostrar vai ser um produto da Nivea. Eu já fiz resenha dele, depois eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Então assim, esse produto ele é ótimo porque você coloca ele, massageia o rosto e já retira. Então ele realmente faz aquele papel da emoliência que é legal. Para a área dos olhos, eu vou utilizar esse produto aqui. Eu ainda não resenhei esse produto pra vocês, tá? Ele tá na fila pra eu estar resenhando. Mas ele é ideal para retirada na área dos olhos. Esse aqui é a Limpeza Express, demaquilante bifásico da L'Oreal. Então ele retira bem, não precisa ficar esfregando, tá? Vai ser ele. Depois eu vou utilizar pra eu estar fazendo uma zerada, zerar mesmo, deixar todo limpo, não ficar mais nenhum resíduo. Eu vou utilizar esse serum aqui do Espada Sobrancelhas. Eu já fiz resenha dele também, vou deixar o link aqui em cima. Esse é o serum de limpeza da linha My Day do Espada Sobrancelhas. E pra completar esse combo, eu vou utilizar um produto que acalma a pele. Ele é um calmante, ele tira aquele esfregaço que você faz pra poder limpar a pele, tirar todo o produto. Esse produto vai acalmar. E qual é ele? É essa água termal aqui, ó, da Vene. Ela é maravilhosa, ela é super refrescante. Então agora eu vou te mostrar como é que eu faço essa limpeza. Lembrando que eu não vou utilizar sabonete, então por isso que eu vou precisar aí de um combo de quatro produtos. Limpeza de três e o último pra dar aquela acalmada, finalizar a nossa limpeza, ok? Então continua assistindo que eu vou te mostrar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rosto totalmente limpo. Retirei toda a maquiagem e ainda finalizei com uma água termal bem calmante, bem relaxante. Ficou ótimo. Fica uma sensação muito gostosa. Então é isso que eu queria mostrar pra você. Uma forma de limpar o rosto. Uma forma de limpar o rosto profundamente, também tratando ele. Pra você um produto que funciona em mim, pode ser que funcione pra você, ok? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, se inscreva. Vem fazer parte do canal, vem fazer parte do nosso canal. Olha, é só clicar no botão aqui embaixo, inscrito, inscrever-se e vem fazer parte. Se você quiser saber de todas as novidades rapidinho assim que eu postar vídeo, é só você ativar o sininho que você já vai ser notificada. E não esquece, vídeo toda quarta-feira. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!